Corolla 2014 2.0, agora não é qualquer Corolla, esse é o Autos, pois é, a gente está aqui trazendo para vocês esse excelente veículo, todo revisado, higienizado e claro, pode ser seu. Vamos dar uma conferida nesse carro, conhecer todas as suas particularidades, já peço a vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo, tá bom? E está muito interessante. Começando aqui pessoal por essa frente, bem invocada, observe aqui esses detalhes aqui, nessas entradas, esses feixes cromados, a planterna está tudo ok, o carro já vem com farol de neblina, muito interessante esse veículo, claro que pode ser seu. Dá uma olhada também nessa ultralateral desse carro, vem com esse jogo de rodas muito agradável, bonito, combinau bastante com o veículo, os quatro pneus estão ótimos, aqui o retrovisor já vem com repetidores de seta, o carro está muito agradável, mesmo você que é exigente, está querendo comprar um Corolla, isso aqui pode ser uma boa opção. Observe também pessoal, todos os detalhes desse veículo, de pintura, está tudo ok. Observe também esses puxadores cromados, com aquele friso cromado, dali da vidraçaria, está tudo ok. Olha essas lanternas desse carro. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa traseira, lembrando mais uma vez que esse aqui é o alto, muito bom, muito bom. Agora, conta aqui para nós, o que vocês estão achando? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião, está querendo comprar um Corolla? Esse aqui pode ser bem interessante para vocês. Agora, vamos embarcar aqui e conhecer o interior desse carro. Já peço a vocês que se ainda não deixou seu joinha, deixa seu like. Dá uma olhada aqui, gente. Esses detalhes aqui dessa porta, olha que interessante. O carro está todo higienizado, não tem marca de ferrugem aqui embaixo, não tem risco. Muito conservado mesmo. Detalhe aqui nesse encosto para braço, é como se fosse madeira, bem estiloso mesmo. Forração toda em couro, como vocês já conhecem. Aqui o tono central, ele é praticamente imperceptível, não tem risco. A bancada aqui de trás está toda inteirinha, já vem com encosto de cabeça para os três ocupantes. E logo aqui no meio da bancada de trás, tem aquele apoio para braço. pessoal, vamos dar uma conferida aqui nessa outra parte da frente. Já quero agradecer a todos vocês por estar aqui nos acompanhando. Vocês são essenciais aqui para o canal GD Filmes e Fotos. Está agradável esse veículo. Aqui na porta lateral, a gente observa alguns comandos. Muito agradável, agradável. Retrovisores possuem o vidro elétrico. Dá uma olhada aqui, pessoal, nessa bancada aqui do motorista. Tem essa pequena avaria. Coluna central tudo ok. Dá uma olhada em todos os detalhes desse carro. Na dúvida, você pode pausar o vídeo. Aqui na bancada da frente tem essas pequenas avarias. Lembrando mais uma vez que o carro, ele é automático. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Bem estiloso, né? Ar-condicionado digital, um excelente som e para sua segurança. Ele vem com airbag frontal, um logo ali e o outro aqui no volante. O volante que ele é multifuncional e conta também com esses passadores aqui que você pode trocar a marcha bem aqui no volante. Dá uma olhada também nesse quadro de instrumentos desse veículo. Outro detalhe também que o volante vem com ajuste, sem contar que o veículo possui freios ABS. Tenho certeza que você também está curioso em saber como é que estão as condições desse motor. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Tá aí. Motor todo seco, carro cravado. Dá uma observada nisso aqui. Corolla, sinônimo de carro de qualidade, veículos que foram feitos para durar. Observem todos os detalhes. Vem com essa bateria aqui de ótima qualidade. O motor está todo sequinho, mas meus olhos não têm nenhum serviço para fazer. Olha como está interessante. E pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do Corolla. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Júnior Valério. Seu Júnior Valério, fale mais alguma coisa a respeito do Corolla. Esse carro aqui é um carro mais completo da categoria da época, é o Altis. Esse carro foi feito revisão, botar de pneu, feito a partir de limpeza, revitalização da pintura, higienização de dentro do carro, dos bancos, tudo direitinho. O carro está pronto para ser vendido e um carro de ótima procedência. Muito bem. Só teve dois donos até um. Você está pedindo quanto no Corolla? Esse carro, a tabela dele é 70 e eu estou pedindo 65 mil. 65 mil reais. Mas ainda tem um chorinho? Se a pessoa for a venda, nós vamos ajeitar o preço. Muito bem. Aparecendo alguma proposta de troca, o senhor aceita? Se for no carro menor valor, talvez, mas é mais venda. E é, né? Isso. Para mais informações, deixa o contato. É 87-991-73-8059. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Quem ligar vai falar com? Com o Júnior, com o Júnior Valério. Meu amigo, muito obrigado. De nada. Bom negócio aí. Quase para todo mundo. Obrigado. Olha aí, gente. Se você está querendo comprar um Corolla, se liga nesse aí que a gente acabou de mostrar. Ficou interessado? É só você ligar para um amigo. Lembrando que o valor ainda é negociável. Não esquece. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Ok, pessoal. O canal OGD Filmes e Fotos está trazendo esse Celta 2013. Pode ser uma proposta interessante para você que está querendo comprar um carro para o seu uso. Seu primeiro veículo está bem interessante esse aqui. Pessoal, vamos começar mostrando para vocês toda essa lateral desse carro. Em seguida, nós vamos mostrar toda a extensão desse veículo. Inclusive o interior. Então, já sabe. Fica com a gente até o final. Não pula nem um segundo para você ficar por dentro do valor médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região. Hoje o vídeo está interessante com excelentes veículos. Tudo ok? Pneu dá para você andar ainda bastante. Vem com esse jogo de rodas interessante. Observem toda essa lateral desse carro. Vem com aquele freezer para proteção de porta. Deixa eu seguir aqui e aproveitar que esse capô está levantado. Vamos adiantar mostrando para vocês os cuidados desse motor. Os faróis estão tudo ok. Vem com máscara negra. Agora vamos observar aqui os detalhes desse motor. O carro está todo cravado. Os meus olhos não têm nenhum serviço para fazer. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo. Está bom? Está querendo comprar um Celta? Se liga nesse que nós estamos levando até você. mostrando o máximo possível em detalhes de forma imparcial. Que legal ter vocês aqui junto com a gente. Ficamos muito felizes por vocês estarem aqui nos acompanhando, deixando seu like. E você que nos assiste e ainda não é inscrito no nosso canal. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos. Se inscreva aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Combinado então? Gente, pela TV, você que nos assiste pela TV e ainda não é inscrito no nosso canal. Tem como se inscrever também, pessoal. Então vai lá, pega o controle, sobe, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E não esquece, já deixa o like nesse vídeo. Combinado então? Pessoal, traseira está tudo ok nesse carro. Ainda vem com desembaçador de vidro. Isso aqui é muito importante, principalmente na neblina ou em chuva, pessoal. Pois é. Faz toda a diferença um desembaçador de vidro. Agora, você que está com o seu carro aí, observe se precisa ser substituído aquelas paletas, tá bom? Para não ter problema e nem sofrer nenhuma chuva aí, uma viagem, uma neblina que você possa pegar. Não ter dificuldade nenhuma. Gente, vamos observar aqui o interior desse carro. Está interessante. Aqui atrás, a subida e descida dos vidros. Ainda são manual. Quem sempre está aqui nos acompanhando sabe que o Celta tem um porta-malas com tamanho interessante. São aproximadamente 260 litros. Claro, o suficiente aí para acomodar suas bagagens em uma viagem curta. A forração está toda inteirinha, pessoal. Não tem nenhum furo sequer nessa bancada. Toda higienizada. De capete está tudo ok. Dá uma observada aqui nesses puxadores. Tudo ok nesse carro. A porta fecha bem suave. O abrir também é bem suave desse veículo. E ainda vem com centralina, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a parte aqui da frente. A coluna central está tudo ok. Olha como está interessante esse carro. A bancada da frente está toda agradável. Toda higienizada. Muito bom, muito bom. Não tem um furo sequer. Aqui na parte central tem saída de energia 12 volts logo ali embaixo. Para o seu conforto. Vem com ar-condicionado muito bom. Som ambiente. O carro está bem interessante. Interessante. Direção hidráulica. Observe também esse quadro de instrumentos desse veículo. Que está marcando pouco mais de 145 mil quilômetros rodados. O carro está bem interessante. E pode ser seu. Muito bem. Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Antônio Laurentino da Silva. Seu Antônio Laurentino da Silva. O senhor é bezerrense, né? Bezerrense. Muito bem. Está trazendo esse Celta 2013. O carro está bem interessante. A documentação está ok? Tudo ok. Olha aí. Que legal. A pergunta que não quer calar. O senhor está pedindo quanto nele? É 28,500. 28,500? É. Muito bem. Mais dá para negociar ainda esse valor? Não. A gente baixa mais um pouquinho. Ainda tem um chorinho ainda, né? Dá para baixar ainda mais, né? Proposta de troca você aceita? Depende da troca. E é, né? É. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. 97, 31, 841, 68. Muito bem. Esse é o WhatsApp também? É, é. É todo. Isso aqui é... Eu não tenho muita aproximação do telefone. Eu só sei muito mais receber e mandar. O menino é quem tem mais, assim, essa continuação com o WhatsApp e aquele, como é que chama? Instagram, Facebook? É. Eu não tenho não. Tem não, né? Tem não, né? A gente tem motorista velho. Quanto mais ruim, mais ruim. Quanto mais velho, mais ruim. Muito bem. Cidadão, muito obrigado. Obrigado. Bom negócio aí para o senhor. Está aí, pessoal. Quem ficar interessado, ligue aí para o nosso amigo. Gostou? Comenta, compartilha. Não esquece. Deixa seu like. Ok, pessoal. O canal GD Filmes e Fotos está trazendo agora para vocês esse HB20 2014. HB21.0 2014. Carro de único dono. Daqui a pouco o proprietário vai deixar contato e você vai ligar para ele e vai saber de mais informações. Carro de único dono. A gente está trazendo aqui para vocês. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir a vocês que deixem seu like, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esquece também de clicar no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse. Observe, pessoal, toda essa lateral desse veículo. Aqui os faróis já vêm com máscara negra. Dá uma observada nessa frente desse carro. Alguns detalhes aqui em black piano. Você que é exigente e está querendo comprar um carro reto. Sua garagem não é tão grande para poder acomodar um carro. Isso aqui pode ser uma proposta interessante. Aquele veículo que não vai roubar todo o espaço aí da sua garagem. Sem contar que, além de tudo isso, oferece uma ótima autonomia. Um veículo aqui da Hyundai que oferece uma certa pegada diferenciada. Gente, vamos continuar dando um giro aqui. Mostrar para vocês toda essa lateral. Observe esse vinc, esse friso do carro. Deixa eu seguir aqui e mostrar a traseira desse veículo. Como está todas as condições aqui do veículo. Observe também que aqui atrás já vem com o desembaçador de vidro. Observem todos esses detalhes, pessoal. Agora, conta aqui para nós. O que vocês estão achando? De pneu está tudo ok? Ainda se encontra no pelo. Você não vai ter nenhum problema com relação à substituição de pneu por enquanto. Aqui atrás tudo ok? Observe também esse teto do veículo. A pintura está impecável, impecável. Carro de primeiro dono. Agora, vamos embarcar aqui e conhecer esse interior. Dá uma observada nisso aqui, gente. O carro já vem todo completinho. Vidros elétricos nas quatro portas. A bancada está toda inteirinha, perfeito. Já vem com Isofix. O porta-malas do veículo tem aquele tamanho equilibrado. Que você já sabe que vai acomodar todas as suas bagagens. E o que eu achei também interessante é que o túnel central é bem rebaixado. Para quem vai aqui no meio, não vai ter problema nenhum. De capete está tudo ok. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Todo prontinho. E claro, esse carro pode ser seu. Vamos conhecer essa parte aqui da frente. Observar as particularidades desse veículo. Quem sempre está aqui nos acompanhando já conhece o HB20. Observem essa coluna central desse carro. Aqui esse batente está tudo ok. Vem com esse adesivo aqui da HB20. Aqui na porta lateral do motorista tem alguns comandos simples. Observem aqui todos os detalhes. A bancada está tudo ok. Essa forração. Aqui na parte central já vem com suporte para garrafa. Saída de energia logo ali embaixo. Porta-treco para o seu conforto. Vem com um som muito bacana. Som já de fábrica. Além de ar-condicionado. Muito bom. Muito bom. Tudo funcionando. E para sua segurança vem com um airbag frontal. Direção hidráulica. Um volante que ele é multifuncional. Dá para você atender ligação. E encerrar uma ligação em um simples botão. Observe também esse quadro de instrumentos desse carro. Agora conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Já quero agradecer ao amigo por estar aqui colaborando. Aqui com a gente para levar para vocês informações de uma forma imparcial. HB20 2014 motorização 1.0. Carro de único dono. Vamos dar uma conferida. Observem todos os detalhes aqui dessa mecânica. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo. Muito interessante. Interessante. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Não esquece. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bem pessoal. Para mais informações. Deixa eu falar aqui com o proprietário do HB20. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? É Ronaldo. Se o Ronaldo me falem mais alguma coisa a respeito do carro. É um carro de procedência. É um carro extra. Eu sou o único dono. Comprei em concessionária. 2014. É um carro de versão intermediária. Completinho. Então é botar gasolina. É um carro extra. E passear. A documentação está tudo ok? Tudo ok. Chave reserva. Os manuais. As revisões você também tem? Tudo em um tem? Tenho todas as revisões. Seis anos de garantia foram feitas em concessionária. Então o carro está pronto. Para quem comprar. Com certeza está comprando um carro garantido. Que legal, né? Você está pedindo quanto nele? Estou pedindo 39 mil reais. 39 mil reais. Proposta de troca, você aceita? Só se fosse um carro de interesse mesmo. E é, né? Pode ser que sim. Mas esse valor dá para negociar ainda, dá? Dá. Ainda dá para chegar no valor. O mundo é dominador comum. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. É o meu WhatsApp. 819-9932-9082. Que legal vai falar com? Ronaldo. Ronaldo. Meu amigo, muito obrigado. Bom negócio. Está aí, pessoal. Ficar interessado aí no HB20. Pode ser uma proposta interessante para você. Carro de um único dono. Carro aqui do amigo. Gostou, comenta, compartilha. Não esquece. Deixa seu like. Bem, pessoal. Estou chegando aqui agora com esse carro. Para você que gosta de veículos do tipo retro. Pasmo, pessoal. Mais barato do que moto. Del Rey 89. Carro todo em Chiridil. Completo. Para você que quer um carro de história. Pois é. Um carro que tem um espaço absurdo. E pode ser seu. Já adiantando, pessoal. Vem com ar-condicionado. Direção hidráulica. Som original. Para-brisa original. Motor AP. A álcool. Esse carro pode ser seu. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Toda essa lateral desse veículo. Olha para aí. Olha o tamanho daquela porta, pessoal. Os quatro pneus estão muito bons. Vem com esse. Vem com essa roda aqui de ferro interessante. Combinando aqui com o veículo. Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês. Essa traseira desse carro. Observem aqui todos esses detalhes. Observem essa pintura. Adiantando. Deixa eu mostrar para vocês o teto aqui. Desse veículo. Vamos continuar aqui. Essa traseira está tudo ok. Observem também toda essa lateral desse Del Rey. Está curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha? Deixa seu like. Observem também toda essa proteção cromada nessa vidraçaria do veículo. Está interessante. Muito bom. Deixa eu correr aqui para frente. Para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou conversar com o proprietário. Ele vai trazer outras informações. Você que ficar interessado em comprar ou adquirir esse veículo. Vai ligar. Vai falar diretamente com o proprietário. Vai fazer aquele negócio bem bacana mesmo. Isso é muito bom. Vamos correr aqui para essa parte aqui da frente. Para-brisa já tem todos os selos ali. Todo original. Deixa eu embarcar aqui nesse carro. Para mostrar para vocês a interna do veículo. Já vem com livrete, manual, documentação. Está tudo ok. Olha o tamanho dessa porta pessoal. Está para você entrar correndo aqui dentro do carro. Muito diferente de alguns veículos de hoje em dia. A gente observa aqui para sua segurança. Bem aqui na frente. Esse extintor de incêndio. Mas isso é importante GD. Pessoal isso aqui faz toda a diferença. Você que tem carro. Dica aqui do canal GD Filmes e Fotos. Tem família. Gosta de viajar. Mostra aí para todos os ocupantes do veículo. Para seus filhos. Para sua esposa. Para seu marido. Onde é que fica o extintor do veículo. Porque se de repente precisar pessoal. Então ele tem que estar em um local de fácil acesso. E que todo mundo conheça. Tá bom. Dica aqui do canal GD Filmes e Fotos. Pessoal a bancada de trás está toda inteirinha. A gente observa ali. Aquele apoio para braço. Muito bom. Macio. Confortável. Aqui na bancada do motorista. Eu possuo essa pequena avaria. E também ali do passageiro. Vamos para essa parte aqui. Mostrar para vocês. Vem com som original. Ainda de época. Ar-condicionado. Bem simples aqui pessoal. Essa frente aqui desse carro. Direção hidráulica. Dá uma olhada pessoal. Nesse quadro de instrumentos desse veículo. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando. Pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando mais uma vez que é motor AP. A álcool. Agora dá uma olhada nisso aqui gente. Motor bem interessante. Todo sequinho. A qualquer dúvida você pode pausar aqui o vídeo. Carro a álcool. Mas está muito interessante toda essa mecânica. Aqui tem disposição. Deixa eu falar aqui com o proprietário do Devo. Para saber de mais informações. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Júnior. Seu Júnior. Tudo ok com o carro? Ok. Isso é um carrinho para quem é colecionador. Que quer reformar um carrinho antigo. Para usar no dia a dia. O carro possui livreto, manual, chave reserva. Nota fiscal de fábrica de quando foi tirado. É um carrinho completo com ar-condicionado. Vida elétrica, direção hidráulica. Trava e alarme, mala elétrica. Motorzinho enxuto. Suspensão feita. Não bate em nada. O carro para quem quer reformar para passear final de semana com a sua família. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nele? Pedindo 10 mil. 10 mil reais. Isso. Mas dá para negociar ainda? Dá. Dá sim. Olha aí. Que legal. Para mais informações, deixa o contato. É 081, né? O DDD, que é Pernambuco. 99863 0700. Falar com o Júnior. Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp também. Meu amigo, muito obrigado. Bom negócio. Tá aí, pessoal. O que vocês acharam? Ficou interessado? É só você ligar. Vai falar com o Júnior. Lembrando que o valor ainda é negociável. Gostou? Comenta. Compartilha. Se não deixou seu joinha, corre e mete o dedo no like. Não esquece. E aí, se não deixou seu joinha, olha aí. Obrigado.